Música 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 Tudo bem que o dia está aqui com a gente que acaba construindo? Eu estava usando a vida... A gente vai com a gente como R$10,00. Isso é o quê? Vamos, vamos lá. A gente vai com uma batalha跡? Já vai adquirir aqui. Isso também faz ninguém. Você vai ver a batalha aqui? Eu não vou pegar o doleiro, mas eu não vou pegar. Eu não vou pegar o doleiro. Não, não, eu não vou pegar o pão, porque eu não vou pegar. Eu vou pegar o doleiro, porque não é isso? Eu não vou pegar o doleiro. O que é isso? Não, 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 não. A gente, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.